O que é que você fez que você se arrependeu na vida? O que é que eu fiz que eu me arrependi? Olha, o que é que eu fiz que eu me arrependi? Se eu pudesse voltar essa trajetória e voltar a fita, eu seria melhor. Vaidoso, arrogante, prepotente. Se eu tivesse que começar de novo, eu seria mais generoso, mais humilde, mais solidário. Eu seria um ser humano melhor. Então as coisas que eu me arrependo é os exageros que a gente, desse sentimento mal usado, que começa a partir da vaidade. Mas acontece isso. Quando você vai ficando mais velho, você esquece da vaidade e vem com a generosidade. Isso. Você vem com a sabedoria. É a humildade. A sensatez e a humildade, que é diferente de subserviência. É. Que é diferente da simplicidade. Você tem humildade e tem simplicidade. Todas as vezes que eu fiquei sem dinheiro, eu fiquei por conta da vaidade. Junto com a vaidade vem a arrogância, vem a surdez que você para de ouvir. Aí você não percebe a sensibilidade feminina, que a mulher não tem seis sentidos, tem duzentos sentidos. Ela te fala, mas você se acha e não ouve. E aí você começa a perder a referência de valores por conta da vaidade. E a hora que você vê, você está sem grana. Ponto. Perfeito. Mas você não desaprende a dar de bicicleta. Você muta e vai de novo. Quando você muta, lembra da bicicletinha que a gente ganhava? Então, olha que interessante empreendedorismo. Bicicletinha. Legalzinha e tal. Aí você, na vaidade, manda tirar as rodinhas. Rodinhas. Que merda. Deixa as rodinhas lá. Aí você acha que agora você sabe andar e você acelera. Tira a mão. Porque quer fazer uma média. Não é isso? Então aí tem uma curva e você tira os dentes. Exatamente. Eu ia falar sobre isso. É empreendedorismo. Exatamente. Mas você não desaprendeu a andar de bicicleta. Muita e vai de novo. É igual essa história do menino que queria se exibir para o pai, né? Está sendo a ladeira. Ele vem na bicicleta. Seu irmão. Ô pai, seu irmão. Ô pai, seu pé. Ô pai, seu dente. Você cobrava as revistas de Corito Leu também. Isso é empreendedorismo. É empreendedorismo. Porque assim, cara, você errou. A dificuldade, a facilidade que eu tinha em me levantar quando eu ficava sem dinheiro é que eu reconhecia rápido que o problema era meu. Você levanta fácil ou não? Sim. Em todos os sentidos. Acorda. Em todos os sentidos. Eu estou falando para levantar. Você dorme que horas? Eu durmo 10, em média 10 horas da noite e levanto às 6. Levanto às 6. Mas eu durmo 8 horas. É o suficiente para carregar as baterias. Eu tinha um amigo meu que já estava com seus 90 anos trabalhando muito. E ele tinha o relógio biológico dele perfeito. Eu uso biológico todos os dias. Olha, 6 da manhã ele fazia xixi, 7 cocô e às 8 ele levantava e faltava uma banha. O meu biológico está mais atualizado, mas eu ponho na ordem. Ainda dá para pôr na ordem. E você falou de vaidade. Você se considera vaidoso? A tua mulher já te chamou de vaidoso? Tipo, vaidoso, vaidoso. Eu sou vaidoso. O problema é que você não fica sem a vaidade. Então, eu fiz merda porque eu estava vaidoso? Ok. Agora você não está mais vaidoso? Não, você não deixa de ser vaidoso. Você aprende a administrar a vaidade. Você acha que todo ser humano tem vaidade? Todo ser humano nasce bom. Ele se enche tanto de rótulo que ele tem dificuldade em acessar a melhor versão dele, que é a pessoa boa que está nele. Eu acho que todo ser humano é bom. Eu acredito nas pessoas, até que me aprova o contrário. O que mais atrapalha você voltar a ser bom, original? As coisas ficam pondo na sua cabeça, os rótulos, e entre eles a vaidade. É verdade, viu? E isso vale também, se você observar, eu comparo com a respiração. Todo mundo nasce sabendo respirar, você percebeu? E por causa do estresse, da ansiedade, a gente esquece. E pifa. E pifa. Não sabe respirar, puxa o ar de uma vez, aquele cansaço, aquela tristeza, né? E a criança respira perfeitamente. Por isso que eu falei pra você, eu não abro mão da minha criança, que é a minha melhor versão, que é meus sete anos, eu sou feliz. A felicidade abre o resto das coisas positivas. Seis vezes. Já bisavô? Não. Seis vezes avô. Seis vezes. Tem um neto de dez a três, apaixonado por aquelas coisas. Tem um neto de dez a três, apaixonado por aquelas coisas.